Como aveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo na graça e glória. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Legenda Adriana Zanotto